Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura comentada de A Vida Intelectual. Estamos aqui no capítulo 2, acho que tem umas 15 páginas, não é um capítulo muito longo. Aliás, os capítulos em geral são bem curtos mesmo. É gente que fala muito e faz comentários demais. Mas vou tentar me ater aqui um pouco e não devagar demais nos comentários, certo? Então vamos lá. As virtudes de um intelectual cristão. 1. As virtudes comuns. Poderia dizer, a virtude contém intelectualidade e impotência, pois, conduzindo-nos a nosso fim, que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Que seria, por exemplo, a frônesis, a aristotélica, que seria a sabedoria prática, que é justamente necessária para você ter a moderação em todos os aspectos da sua vida e achar uma medida certa, nem por excesso, nem por falta. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo, pois esse primado da ordem moral liga-se à dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade, do próprio ser, a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mas prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. A sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas, além da própria inteligência. Institivamente, todo espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande. Não haveria alguma coisa de chocante em ver que uma grande descoberta foi feita por um canalha? A candura de um homem simplesmente ficaria ofendida com isso. Escandalizamos-nos com a dissociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime, sem participar da sua natureza moral, soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada no meio de um todo equilibrado torna-se vítima dele. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sobre exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos. E sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no fim. Aqui está referenciando Aristóteles sobre o céu. A força lógica poderá precipitar para baixo daquele cuja alma deixou o discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas e tantos erros, muitas vezes geniais, de mestres desorientados. Isso daqui é muito interessante, eu não vou ficar apontando o dedo para autor X ou Y, mas é uma coisa que a gente tem que guardar para nós. Exatamente quem quer demonstrar muita erudição de aplicar esses princípios para a vida. Às vezes eu brinco que eu sou austríaco na economia e keynesiano nos costumes, fomentando a demanda agregada. Mas a gente precisa realmente pensar se a gente está levando realmente nossos princípios para a vida ou se a gente simplesmente fala, porque eles podem ser verdadeiros, mas ninguém vai acreditar se a gente não seguir esses princípios na nossa vida prática. E o mesmo seria, por exemplo, o que Jesus fazia, que ao mesmo tempo em que ele falava da moral e do bem viver, ele vivia aquilo. E isso também atraía muitas pessoas para seguir Jesus, exatamente por causa disso. Então, ter uma vida virtuosa é um papel, é um papel não, é um processo, é uma tarefa muito difícil, apesar de simples, na teoria, que a gente tem que começar aos poucos a sedimentar, a semear na nossa vida, para que a gente colha bons frutos e dê o exemplo em primeiro lugar. Porque as pessoas se pautam muito mais pelo exemplo do que simplesmente pelo discurso. E acredito que uma das coisas que podem ajudar muito a espalhar boas ideias é viver essas boas ideias. A vida é uma unidade, seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente uma função negligenciando outra, e que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. Que é principalmente aí que você iria incorporar essas ideias, entendendo a sua verdade prática. De onde provém essa unidade da vida? Do amor. Diz-me que amas e eu te direi o que és. O amor é o começo de tudo em nós. E esse ponto de partida em comum do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em certa medida, os retos caminhos de um e da outra. A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de duas possíveis taras, o gênero envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse plenamente ele mesmo. E aí, em termos tomistas, a verdade nada mais é do que a adequação do intelecto à realidade, à coisa. Então, essa visão que a gente tem, na verdade, em relação ao mundo que nos cerca, é justamente aquilo que a gente deve buscar. Até para a gente saber do que a gente está falando, a gente tem que adequar o nosso intelecto à realidade, ao invés de querer transformar a realidade pelo nosso intelecto. Vejam o meu vídeo de antiverdade. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se. Separados dessa raiz comum e, por isso, menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem. A alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentamos o bem e orientamos o saber. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos. Merecemos-a perante Deus. Merecemos-a também por um mérito que coroa a si mesmo, pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras. E sendo, de fato, a homenagem o que há de mais decisivo, quando aprestamos a verdade da vida, aproximamos-nos das claridades soberanas e daquilo que delas depende. Se embarca o no afluente, chegarei ao rio e, daí, ao mar. E isso tem a ver com você chegar lentamente até a verdade, dentro de um caminho de um conhecimento cumulativo que se interconecta. Ao contrário da informação, o conhecimento vem justamente dessa sistematização daquilo que se conhece. Examinemos mais de perto o claro conhecimento no sentido desse conhecimento organizado, episteme. Existem várias formas de conhecimento. Examinemos mais perto essa doutrina tão importante, de tanta importância que já valeria ter produzido esse opúsculo apenas para recordá-la. Não é a virtude a saúde da alma? E quem sustentará que a saúde não interfere em nada a visão? Pergunte ao alcoolista. Um clínico inteligente não se limita a medir a curva do cristalino ou a receitar óculos, prescrever colírios e asepsias locais. Preocupa-se com a saúde em geral, com sua dentição, com seu estilo de vida, com suas vísceras. Não se espante se se especialista em um órgão perguntar sobre as suas virtudes. A visão espiritual não é menos exigente. Acha você que pensamos somente com a inteligência? Não somos nós um feixe de potências, no qual elegemos para isto ou para aquilo um instrumento adequado? Pensamos com toda a nossa alma, afirmou Platão. Vamos até mais longe, afirmamos, com todo o nosso ser. O conhecimento diz respeito a tudo que há em nós, desde a ideia vital até a composição química da menor das células. As desordens mentais de qualquer natureza, os estados delirantes, as alucinações, as astenias e as hiperstenias, as inadaptações ao real, isso é importante, de quaisquer espécies, provam abundantemente que não é somente o espírito que pensa, mas o homem todo. Como é possível pensar bem com uma alma doente? Com o coração trabalhado pelos vícios, dividido pelas paixões. Ih, comecei a sair sangue do nariz, vou te tomar no cu. Dos orientados pelos amores violentos ou culpáveis, há um estado clarividente e há um estado cego da alma. Dizia Gratri, um estado são e, portanto, sensato, e um estado insensato. Aí, os exercícios das virtudes morais, diz no porceturno São Tomás de Aquino, virtudes pelas quais são refreadas as paixões, é de extrema importância para adquirir a ciência. E aqui está a referência da física do São Tomás de Aquino, aparentemente. Concordo plenamente, analisemos. O que depende, antes de tudo, o esforço da ciência, da atenção que determina o campo de pesquisa, concentra-nos nele e sustenta todas as forças que nele aplicamos. Em seguida, o juízo que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção. A paixão seria, nesse sentido, aquilo que o corpo sofre, que é o contrário de ação. E os vícios diminuem a atenção. Dispersam, desviam e chegam ao juízo por meandros, cujos percursos Aristóteles e muitos outros depois dele escrutaram. Todos os psicólogos contemporâneos concordam com isso. A evidência não permite nenhuma dúvida. A psicologia dos sentimentos rege a ação, mas também uma boa parte do pensamento. A ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é liberar em nós o senso do universal, retificar-nos, liberar o senso da verdade. Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A ininteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência, pressupõe sujeitos que têm, no fundo, a mesma natureza. Mas além da estultícia, que outros inimigos você teme? Não pense na preguiça, onde os melhores dons são serpultados. Não pense na preguiça, onde os melhores dons são serpultados. Na sensualidade que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória. No orgulho que ora ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma que em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar. Na inveja que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem. Na irritação que rechaça as críticas e aferra-se ao erro. Suplantando esses obstáculos, um homem de estudos pode elevar-se mais ou menos segundo seus recursos e seu meio, mas atingirá o nível de seu próprio gênio e do seu próprio destino. Todas as taras mencionadas estimulam mais ou menos umas às outras. Confirmam-se e ramificam-se e são todas em relação ao humor do bem ou ao seu desprezo, o que são fios d'água entrecruzados em relação à sua fonte. A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral que nada pode abalar, que o neófito da ciência impregne-se nela. Isso daqui é uma lição importantíssima, não tenho nada a acrescentar. É realmente isso. Só aprender. Subamos mais alto, e já que falamos de fontes, não esqueçamos da primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. O bem é a verdade, o belo, enfim. Para sermos exatos, devemos dizer que o bem, nesse caso, não é, propriamente falando, o bem moral. Mas trata especificamente do desejável, um raciocínio leva-nos de um ao outro. E o fundamento metafísico da realidade, do ser. O bem moral é o desejável medido pela razão e proposto à vontade como fim. Os fins se interrelacionam, todos dependem do fim último. Este é que se une à verdade e identifica com ela. Que seria, por exemplo, o que o Aristóteles fala da eudaimonia ser a contemplação da verdade. E, de certa forma, colocando no contexto cristal, a gente até se unindo à verdade, propriamente dita. Junte essas proposições e verá que o bem moral, se não é idêntico à verdade em todos os aspectos, dela depende. Através dos fins do querer. Há, portanto, entre os dois pontos, uma ligação mais ou menos frouxa e estreita, mas infrangível. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade. É uma virtude da participação no universal. Aqui, individual, entenda-se o empírico e na manifestação particular em contraposição ao universal. Ou comum, digamos assim. A esse universal, que é ao mesmo tempo verdadeiro e bom, não podemos honrar como verdadeiro. Unirmos intimamente a ele, discernir seus aspectos e receber a sua poderosa influência sem igualmente reconhecê-lo e servi-lo como bom. Suba a grande pirâmide por aqueles degraus gigantes que tão bem representam a ascensão à verdade. Se você subir pela encosta norte, poderá chegar ao topo sem se aproximar da encosta sul e permanecer longe dele e ficar nos livros mais baixos. Distanciar-se dele, andar enviesado e tornar a descer. Interessantíssimo, hein? Assim, o gênio da verdade tende por si mesmo a unir-se ao bem. Se dele se afasta em detrimento do seu impulso para as alturas. Aqui a gente pode interpretar, por exemplo, como seria se você desconsiderar as antinomias e a complexidade daquilo que você está estudando, levando a um certo enviesamento, uma filosofia de crise, que reduz tudo a um único aspecto ou aspectos limitados. Bem-aventurados os corações puros, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. Guarda a pureza de consciência, disse São Tomás a seu estudante. Não deixeis de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. A obediência da alma, a fonte inefável, Deus, que seria a fonte indescritível, suas disposições filiais e amorosas abrem a invasão das iluminações e dos ardores e virtudes. Amada e realizada como vida, a verdade revela-se como princípio, o seu caminho, a verdade e a vida. Vemos de acordo com o que somos, participamos da verdade e participando do Espírito pelo qual ela existe. O Espírito Santo, que seria Jesus Cristo, como ele é o Logos, a palavra de Deus, ele se faz carne. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vem a ser, propriamente, através do Espírito Santo. Ele se faz carne através do Espírito Santo. Ele vem a ser gerado por Deus. Mas ele vem a ser um, vem a se tornar humano através do Espírito Santo. Eu acredito que seja isso, porque a gente participa de Cristo através da Eucaristia. A gente participa do corpo de Cristo através da Eucaristia. Dessa forma, por participação, acho que como eu falei no vídeo anterior, da vida intelectual, a gente se torna filhos de Deus, não por analogia mais, como criaturas, mas por participação no corpo de Cristo. As grandes intuições pessoais vêm, assim como o valor, do aperfeiçoamento moral, do desapego a si mesmo e das banalidades rotineiras, da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, do empenho em alcançar os grandes fins. Aqui não se trata mais de provar sua habilidade, de fazer as faculdades brilharem como se fossem uma joia. O que se quer é comunicar com a origem da luz e da vida. Esse centro é abordado em sua unidade tal como ele é. E é adorado e renunciamos ao que se lhe opõe para que sua glória nos inunde. Não será mais ou menos tudo isso que significa impressão? Os grandes pensamentos vêm do coração? Deixa eu só ver uma coisa antes. Ah tá, era referência a Mateus, né? Bem-aventurados os corações puros, porque eles viram a Deus. Isso vem do evangelho de Mateus, acho que é o capítulo 5, versículo 8. Mas os grandes pensamentos vêm do coração. A virtude própria do intelectual. Estamos aqui seguros que a virtude em geral é necessária à ciência e que, quanto maior a retidão moral, mais fecundo será o estudo. Há, porém, uma virtude própria do intelectual e convém insistir nela, embora ela vá reaparecer com frequência nas páginas desse livro. A virtude própria do homem de estudos é, evidentemente, a estudiosidade. Que ninguém julgue isso simplório. Nossos mestres da doutrina incluíram nessas virtudes muitas coisas e excluíram delas várias outras. Aqui tá a soma teológica do São Tomás de Aquino. E eu não entendi essa referência aqui. Questão 166, mas 2A, 2A, E. Eu acho que é aquela marcação de páginas grega lá, não sei. São Tomás submetia... Claro que ele não era grego, tá? Eu só estou dizendo que é o estilo. São Tomás submetia a estudiosidade e a temperança moderador. Para indicar que o saber é em si mesmo sempre bem-vindo, mas que a constituição da vida pede nos temperar. Ou seja, adaptar as circunstâncias e relacionar com outros deveres um apetite de conhecer que facilmente torna-se excessivo. Quando falo em excesso, entendo em dois sentidos. No reino da estudiosidade, há dois vícios que se opõem. A negligência por um lado e a curiosidade vã por outro. Omitamos aqui a primeira. Se ela não for odiosa ao leitor quando fechar esse livro, é porque se terá enfadado no caminho ou porque nós teremos construído muito mal o percurso. Mas não digo mesmo da curiosidade. Esta pode aproveitar-se dos nossos instintos e viciá-los no momento mesmo em que se pretende satisfazê-los. Já mencionamos as pretensões ambiciosas que desorientam uma vocação intelectual. Se chegar a tanta ambição, pode alterar a estudiosidade e seus bons efeitos. Um ato de ambição no campo da ciência não é mais que um ato científico. A quem o faz não merece mais o nome de intelectual. Qualquer outro fim pecaminoso exigiria o mesmo veredito. Por outro lado, o estudo, mesmo desinteressado e reto em si mesmo, nem sempre é oportuno. Se não, o foro cientista esquece seu ofício de homem. E que intelectual é esse que não é um homem? Há outros deveres humanos além do estudo. O conhecimento tomado como um absoluto é sem dúvida nosso bem supremo. Mas o que experimentamos aqui está muitas vezes subordinado a outros valores que lhes serão equivalentes sob hospícios do mérito. E aqui vem muitas vezes dos caras que, por exemplo, estavam em uma aula de HPE do Ricardo Feijó falando Ai não, porque o Aristóteles fala que esses bens aí não são esses bens econômicos aí que você fala, por exemplo, do ética nicômico. Que eles servem a fins humanos, blá blá blá. Que era precursor da escola austríaca e não sei o que. Isso daí para o Aristóteles não é um bem, são bens menores. Que o bem superior é o da harmonia, que é a contemplação do conhecimento, blá 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 blá. Ele não entende que quando a gente fala, por exemplo, na economia, a gente está falando justamente que é necessário você ter a manutenção da vida e você ter outros deveres além do dever intelectual. Enquanto você está encarnado, você tem as necessidades do ser humano que precisam ser supridas. E até mesmo tem que se viver. Você não pode buscar a vida luxuosa como excesso ou como um luxo, como um fim em si mesmo. Mas você precisa aproveitar um pouco os bens da vida, principalmente os bens que a ordem de Deus, que esse mundo que Deus disponibilizou para nós, nos oferece. Não é... você não pode pecar nem por excesso, nem por falta, certo? Então aqui faz todo sentido, vem ao encontro do que eu estou falando, vem de encontro ao que eu estou falando, né? Que é justamente você não negligenciar as suas outras necessidades além do conhecimento, por mais que o conhecimento seja aquilo que há de mais elevado que a gente busque na vida. Um parco de aldeia que se dedica a seus paroquianos, um médico que negligencia a ciência para prestar socorros urgentes, um filho que exerce um ofício para ajudar a família e renuncia assim a uma ampla cultura, não profanam de maneira alguma seu gênero interior. Prestam homenagem a esse verdadeiro que é, como bem, um só e o mesmo ser. Se agissem de outra forma, ofederiam tanto a verdade quanto a virtude, pois por um desvio colocaria a verdade viva contra si mesmo. Vemos assim muitos curiosos pela ciência que não temem sacrificar-lhe os seus mais estritos deveres. Não são mais cientistas, são diletantes. Ou então deixam um estudo que corresponde às suas obrigações e se dedicam ao que satisfaz seus desejos e caem na mesma desqualificação. Ou seja, você tem que achar a justa medida. Não ser nem 100% Marta, nem 100% Maria, mas saber a hora de ser Maria, saber a hora de cuidar dos seus afazeres do dia a dia e também saber a hora de focar nos seus estudos e naquilo que há de mais alto. Como, por exemplo, Maria escolheu a melhor parte ao ouvir a Cristo quando ele chegou. Como é que Maria realmente estava no contexto certo para fazer isso? É só uma figura de linguagem. Aqueles que aspiram mais alto do que permitem suas forças, expondo-se ao erro, aqueles que desperdiçam suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias também são curiosos na sua antiga excepção. 2 dos 16 conselhos de São Tomás, em matéria de estudo, são para eles. Não busque o que está acima de ti. Quero que escolhas entrar no mar pelos regatos. Colocando o pezinho primeiramente, não diretamente. Preciosos conselhos, proveitosos, tanto para a ciência quanto para a virtude, pois equilibram o homem. Se vocês verem logo no primeiro capítulo, eu faço a leitura disso daí. Deixa eu ver quantas páginas faltam só, porque eu estou com o nariz sangrando aqui. Minha mãe já está me chamando lá. Como ensinamento desse livro, eu acho que eu vou. Então, esse capítulo aqui eu vou separar em partes. Até para não ficar muito maçante. Você teve 22 minutinhos. Se eu fizer os 40 aqui, vai ficar muito chato para quem estiver assistindo. Então, eu vou separar em duas partes. Deixa eu pegar só o meu marca página da Brutal Kill aqui. O cupom da Brutal Kill. A gente parou na página 44. Beleza? E aí, a gente vai até a 53. Mais 9 paginas aqui. Está tranquilo. Está bom? Então, fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo capítulo. Está bom? No próximo capítulo não, né? Na segunda parte desse mesmo capítulo. Forte abraço.